Vai, King. Você, hein? Que honra, hein? Que lida conceda Storia a me regale Pra te confidare Pra mangiare come Aí, Marqueroa! Marqueroa do livro de drama Como é um das prajola Que jopro forte E na raviola Arrendava comer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Concetta, Guitania Ricorda quala notte Quala notte que noi fumo lá No Istituto Cultural Bolivia Rock Na nossa querida Cátia Toma todo mundo lá Tarta, um pouquinho Boca do céu curandero Los interessantes E você falou pra mim Pachámonos por aí Pachámonos por aí Lá no Santeliche Ei, Santeliche Mas logo agora Eu estudei Compronelo com a gente E amor E se não fará de amor E se é Cristo Com a puta comuna Que eu estou contendo E se eu não permiar Com que estou mostrando E se eu estou contendo E o dolore concentra E o dolore fai aumentando Aventando Aventando E eu E eu nem penso Lá no Santeliche Chega de Spaghetti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que loucura e gozola Traz um sar de fruta Que hoje eu nunca feia Com esta pasta de lá Me deu dia Amém